A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11-979-6992-14. Olá pessoal, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadragésimo segundo programa, aqui o nosso programa Momento Luz, que vai ao ar na Rádio Transcendental todas as quartas-feiras às 21 horas e também eu disponibilizo no meu canal do YouTube através do vídeo e na rádio vai o áudio, também depois a gente disponibiliza. Então eu sou Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas integrativas da medicina complementar e eu sempre, todas as semanas, tenho trazido alguns temas aí para a gente fazer uma reflexão, aprofundando o nosso autoconhecimento, a nossa autotransformação, abrindo o nosso olhar em relação à nossa saúde, em relação à integração entre o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, a nossa energia, essa energia psíquica que move o nosso dia-a-dia, move o nosso cotidiano. Então estamos no nosso quadragésimo segundo programa, hoje eu vou falar sobre autocura e já vou deixando aqui bem transparente que essa autocura que a gente vai falar hoje, gente, está muito ligado à psicologia positiva, ao pensamento positivo, estudos que já vem demonstrando que as pessoas que têm uma mente mais positiva, até num processo, se está passando por um processo de uma pós-cirurgia, por exemplo, ou está vivenciando um processo de quimioterapia, então já existem estudos documentados que mostram que a pessoa que tem um pensamento positivo, que tem uma estrutura psíquica mais positiva, ela tem uma recuperação melhor. Então quando a gente fala de autocura ou o self-healing, que está sendo muito explorado nos Estados Unidos, muito estudado também, disseminado por várias técnicas terapêuticas, é essa autocura interna, é a gente conseguir controlar o nosso poder da mente para a nossa melhoria da saúde, para a melhoria do nosso estado psíquico, então não tem nenhuma relação com esoterismo, com religião, tem a ver com saúde holística, com saúde integral, com saúde integrativa, tá? Então eu sempre trago temas aqui voltados para esse autoconhecimento, para esse desenvolvimento pessoal, trabalho com várias técnicas terapêuticas, técnicas psicoterapêuticas também para o nosso autoconhecimento, para o nosso equilíbrio emocional, psíquico, então eu atendo aqui presencialmente no meu consultório em São Paulo, na região da Pompeia, próximo ao Hospital São Camilo, e também atendo online para todo o Brasil, outros países, e eu trabalho com algumas técnicas da medicina integrativa, né, que foi recentemente aprovado, reconhecido pelo Ministério da Saúde, então, por exemplo, os florais, a constelação sistêmica, a constelação familiar, a meditação, algumas técnicas terapêuticas que ajudam e contribuem no reestabelecimento do nosso bem-estar, no reestabelecimento da nossa saúde, para a gente entender, gente, a autocura está muito ligada ao quê? A gente entender da onde parte esse desequilíbrio. Por algum motivo a gente enfrenta um sintoma, a gente enfrenta um desequilíbrio emocional, a gente enfrenta um desequilíbrio físico, a gente enfrenta um sintoma, pode ser uma doença, pode ser um estado emocional de aflição, e aí a autocura, ela vai começar a entender a psicologia, ajuda a compreender da onde a psicossomática, né, que é uma das abordagens que eu também me aprofundo, estudo bastante, como que a gente compreende a origem desse sintoma, qual é a origem psicossomática desse desequilíbrio. Então, para a gente, sem quem quiser saber mais sobre os meus trabalhos, eu deixo aqui embaixo, e também tem o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214, e tem o meu e-mail, prisciladitz, arroba gmail.com, e o meu blog, o meu site, né, que é o prisciladitz.blogspot.com. Então, se você está vendo o vídeo, no YouTube eu vou deixar os meus dados aqui embaixo, se você está assistindo na rádio Transcendental, ou está ouvindo na rádio, né, também tem os meus contatos lá para quem quiser enviar dúvidas, entrar em contato, saber mais, tem todas as informações lá, tá bom? E aí, então, autocura, gente, falando mais especificamente, tem a ver, eu associo com termos como força mental, equilíbrio mental, força interior, energia psíquica que movimenta o nosso ser, movimenta a nossa vontade, nos impulsiona para o nosso equilíbrio emocional, nos impulsiona para a vida, né, nos impulsiona a nossa felicidade. Então, quando a gente está com essa energia, essa força que movimenta, ela está mais baixa, a gente vai entrar no sintoma, né, os sintomas, eles vão aparecer, pode ser um sintoma psíquico, como eu falei, se essa energia está mais elevada, a gente está mais próximo dessa autocura, digamos assim. E aí, para começar o nosso programa, eu sempre trago um floral, que é o sistema dos florais alquímicos que eu trabalho, por que são florais alquímicos? Gente, eu sempre esclareço porque eles associam não só as flores, eles associam informações mais profundas, então eles associam minerais, eles associam pólen, própolis, geleia real, então não é só um floral simples, é um floral composto, é um floral mais completo. E aí, a forma como esses florais alquímicos, eles são preparados, eles levam em consideração uma série de conhecimentos da alquimia do ser, conhecimentos antigos para a gente buscar esse reequilíbrio nosso, do nosso metabolismo de uma forma natural, através do conhecimento alquímico. Então, por exemplo, cada flor desse kit que eu trabalho, são 99 flores, né, diferente de outros sistemas, que tem um número menor de essências ou um número menor de flores. Aqui, só o kit inicial são 99, no total são 308 essências, então a gente tem uma capilaridade de trabalho muito grande. E são flores 100% adaptadas ao Brasil, flores brasileiras produzidas aqui. E aí, essas flores, no sistema que foi desenvolvido pelo Joel Aleixo, né, que desenvolveu esse sistema e é responsável pelo laboratório Joel Aleixo, que produz todos os florais. Então, eu trabalho especificamente com o laboratório Joel Aleixo, eu não faço uma manipulação particular, ou eu não faço uma manipulação, digamos assim, caseira. Eu trabalho diretamente com o laboratório que tem todo o selo, tem toda a autorização, tem o farmacêutico específico, tem toda a... atende todos os requisitos de legislação para a produção do floral, né. Então, nesse processo de trabalho que foi desenvolvido, nesse sistema desenvolvido pelo Joel Aleixo, cada floral está associado, tem uma informação de um dos elementos, tem informação dos quatro elementos da natureza. Aí, a gente já alinca com a questão da teoria hipocrática, da teoria dos quatro elementos. Então, gente, a autocura está diretamente ligada ao quê? Ao equilíbrio do nosso temperamento. O Hipócrates já falava isso há muitos e muitos anos atrás, na Grécia Antiga. Então, os primeiros médicos, né, as primeiras pessoas que buscavam esse equilíbrio da saúde, estavam buscando o quê? O equilíbrio do nosso temperamento. Então, a gente traduz esse equilíbrio aos quatro elementos da natureza. Então, fogo, terra, água e ar. Fogo sendo, por exemplo, a iniciativa no nosso comportamento, a nossa ação. O ar é o nosso discernimento, a nossa capacidade de escolha. A terra é a firmeza, o pé no chão, a nossa segurança pessoal. E a água, o nosso campo sentimental, a nossa capacidade de fazer as coisas fluírem, não se apegar tanto. Então, gente, cada flor, ela tem, ela dialoga com esses quatro elementos, ela tem uma energia, ela tem uma força. O floral, ele aflora, de certa forma, e equilibra esses quatro temperamentos. Então, por exemplo, hoje, para a nossa reflexão, como o nosso tema é a autocura, eu trouxe o floral de cânfora. Então, a cânfora no sistema alquímico está ligado ao quê? Está ligado à nossa consciência de nós mesmos. A consciência do nosso eu, ele aflora a consciência do nosso potencial, reequilibrando toda a nossa energia, todos os nossos centros de força, ou os nossos sete chakras, os nossos sete centros de energia. O floral alquímico de cânfora, ele traz esse reequilíbrio, essa reconexão à sua força interior, à sua força interna. Então, ele purifica, combate a tendência também a gente se apegar muito ao materialismo, ou seja, quando a gente está muito apegado ao materialismo, a gente não consegue enxergar o nosso potencial de autocura. A gente está muito ligado à doença, a gente está muito ligado ao sintoma, a gente está muito ligado ao medo de não conseguir vencer aquele sintoma. Então, a gente vai ver hoje aqui no programa, gente, que existe um sistema, né, que até a medicina estuda isso, comprova isso, que existe algo na natureza que leva naturalmente ao equilíbrio, que é a homeostase, que é ao equilíbrio natural celular, ao equilíbrio natural do nosso corpo. Só que a nossa mente interfere nesse processo de autocura, nesse processo de homeostase. Então, a nossa mente, através do medo, através da insegurança, através de um monte de crenças, vai o quê? Atrapalhando ou bloqueando esse processo. Então, quando eu trabalho com floral alquímico, por exemplo, cânfora, é para liberar essas tensões, liberar esse medo, liberar essa insegurança e você voltar a confiar. Olha lá, consciência interior é voltar a confiar na sua própria capacidade de se auto-reestabelecer, de se auto-reequilibrar no seu processo de autocura. A sua confiança interior, a sua confiança interna em você mesmo. Em você conseguir perseverar numa dieta, em você conseguir perseverar no objetivo. Tudo isso, o processo terapêutico com florais alquímicos promove esse reequilíbrio. Lembrando que os florais alquímicos, eles são 100% natural, sem contraindicação, não interfere em nenhum outro tipo de tratamento. Pelo contrário, ele agrega, ele ajuda ao tratamento alopático que você esteja fazendo. Pode ser uma quimioterapia, pode ser algum outro processo. Você pode estar fazendo tratamento psiquiátrico. Os florais, eles são medicina complementar, tá gente? É um complemento à medicina tradicional, à medicina convencional. Não é para substituir nenhum outro tipo de atendimento terapêutico, é o que eu sempre digo. Tomar um floral, fazer uma terapia floral, por exemplo, não substitui uma psicoterapia. São tratamentos diferentes. Tomar um floral não substitui você fazer o acompanhamento médico num psiquiatra, por exemplo. Se você tem alguma questão neurológica, não impede de você ir no neuro. Então, gente, cada técnica tem o seu espaço para buscar essa saúde integral. Então, eu tenho isso muito claro e muito... Defendo muito isso com os atendimentos, as pessoas que eu atendo, para ter a clareza quando tratar uma questão física, de fato, que não deve ser abandonada. Então, uma dor, uma dor física que a pessoa está sentindo naquele momento, ela precisa ser tratada adequadamente. Agora, uma dor emocional, uma dor psíquica, um desequilíbrio, também tem que ser tratado adequadamente. Então, uma dor emocional, gente, jamais... Você não vai conseguir tratar ela anestesiando, com a medicação alopática, por exemplo. Uma dor emocional, uma dor psíquica, ela tem que ser tratada de forma adequada. E não é anestesiando ou fugindo do sintoma, ou fugindo do problema que você vai conseguir tratar a sua dor psíquica, o seu problema psíquico, o seu sofrimento. E aí, falando, então, do nosso tema da autocura, o que a gente pode deixar claro assim? Como eu falei no início, não tem nada a ver com esoterismo, nada a ver com crenças. É a busca desse reequilíbrio mental, a nossa psicologia positiva, a nossa força mental. Então, várias linhas de estudos científicos já têm mostrado como os mecanismos do nosso corpo, da nossa mente, ajudam nesse processo da autocura. Então, tem casos até que mostram. Se a pessoa está fazendo uma quimioterapia, gente, e ela não acredita naquele processo, ela não acredita que a quimioterapia vai ajudar no câncer dela, ela não acredita, realmente tem casos que o corpo não responde à quimioterapia e outros processos. A gente sabe que na medicina nada é quadrado, tudo é relativo. Depende de pessoa para pessoa. Então, tem uma frase do Gabriel Garcia Marques, que eu gosto bastante, que tem em relação ao nosso tema, que é, não há remédio que cure o que a felicidade não cura. Olha só. Então, a autocura tem a ver com o quê? Com o nosso equilíbrio emocional. Então, o Gabriel Garcia Marques, para quem já leu, ele é o escritor daquele livro maravilhoso que eu até recomendo, 100 Anos de Solidão. Então, reflexões profundas em relação à vida, em relação a... Recomendo, o livro 100 Anos de Solidão. E aí tem essa frase aqui que ele fala, não há remédio que cure o que a felicidade não cure. Então, ele está dizendo o seguinte, que se tem uma infelicidade na nossa vida, se nós temos um estado de infelicidade, não vai ter remédio que cure. Precisa ser tratado esse emocional, precisa ser tratado esse campo de forma adequada para a gente encontrar essa autocura interior, essa força interior. Então, isso não é, como a gente tem visto, não é algo recente. Compreender o campo emocional, compreender o estado psíquico do homem, isso vem lá da antiguidade, vem do pai da medicina, que foi o Hipócrates. Ele utilizou diversos tratamentos terapêuticos, buscando esse reequilíbrio do temperamento, buscando esse reequilíbrio da autocura do corpo. E isso vem evoluindo ao longo da nossa história. Então, a gente percebe que a questão, gente, ela vai mais a fundo. Então, quando você tem um sintoma, não basta você tratar o sintoma, é você compreender a origem desse sintoma, a origem dessa doença. Qual é a causa ou um padrão de comportamento indesejado. Então, na saúde holística, na medicina integrativa, na medicina complementar, a gente parte do princípio de quê? De que a doença é um desequilíbrio psicossomático, é um desequilíbrio emocional. Então, se a gente compreende esse desequilíbrio, a gente vai partir, vai saber de onde está partindo todo, qual é o gatilho de todo esse sintoma. E a gente vai começar a tratar, olhar para esse sintoma. Então, uma das técnicas que eu trabalho, além dos florais, eu trabalho também com a constelação sistêmica, por exemplo, eu trabalho com realinhamento energético. Então, na constelação sistêmica, é muito utilizado esse conceito de olhar para o sintoma. Como a gente, se a gente tem um problema, por exemplo, alimentar, eu tenho uma ansiedade alimentar, eu não consigo controlar, ou eu tenho um descontrole do peso, olhar para esse sintoma, olhar para essa questão e tentar entender qual é o gatilho desses sintomas. Então, gente, o foco, o enfoque da medicina complementar, da medicina integrativa, é olhar o desequilíbrio do organismo como um todo. Da onde está vindo, como estamos vivendo, o que estamos absorvendo no nosso dia a dia, que tipo de notícia a gente está ouvindo, que tipo de música, que tipo de alimentação estamos ingerindo, que tipo de relações estamos construindo. Quando eu atendo a pessoa, no consultório, a gente vai olhar todo esse contexto. Qual é o tipo de relação de troca que a pessoa está vivendo no trabalho, na família, nos relacionamentos, que tipo de nutrição emocional aquele indivíduo está vivendo no seu estilo de vida e nos seus ambientes relacionais, onde ele está se relacionando. Então, o objetivo desse processo de autocura não é fazer a doença desaparecer. Então, a promessa não é o desaparecimento do sintoma de uma forma mágica, de uma forma... É a compreensão. É, sim, reestabelecer o equilíbrio que foi perdido naquele organismo. Então, o sintoma é um desequilíbrio, é um desencontro de você mesmo com a sua saúde, com o seu estado mais estável. Então, todas as terapias integrativas, pelo menos as abordagens terapêuticas que eu trabalho, é para reestabelecer esse reencontro do seu metabolismo, do seu reequilíbrio natural, do seu biorritmo natural. E aí, para isso, precisa encontrar qual é a origem desse sintoma, gente. Então, comer errado, por exemplo, vontade de comer errado, é o sintoma. Mas tem uma causa raiva. A causa do seu excesso de peso não é comer errado. Tem algo por trás. Pode ser uma carência emocional, pode ser uma sensação de abandono da infância que motiva isso, pode ser uma instabilidade, um medo, o medo de assumir alguma coisa e aí você se esconde atrás desse sintoma. Então, é muito mais profundo, é muito mais complexo a gente reencontrar esse reequilíbrio e reencontrar esse caminho da autocura. Então, qualquer tratamento, na medicina complementar, ela tem que olhar o todo. Ela tem que olhar o corpo, a mente, a alma, o seu estado psíquico, o seu estado emocional. E aí, falando um pouquinho da homeostase, que é essa coisa natural, a gente vai falar mais a fundo no próximo bloco, é esse mecanismo que leva a todos os seres vivos, tudo que está na natureza hoje, reestabelecer o seu equilíbrio natural. Então, por exemplo, quando tem um desmoronamento, quando tem um desmatamento, a gente observar a natureza é observar a nós mesmos. Então, quando tem uma catástrofe natural, a natureza não se encarrega de reestabelecer aquela floresta, reestabelecer a natureza é homeostase, a natureza é homeostática. Não sei se a gente pode falar, não sei se existe essa palavra, mas é a natureza sempre se reestabelece e se reorganiza no seu sistema. O sistema é ordem, gente. Todo processo, tudo na natureza é sistêmico, o universo, o cosmos, o cosmos, tudo é sistêmico. E tudo que é sistêmico caminha para uma ordem natural, caminha para um equilíbrio natural de todo o sistema. Ok? Então a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar, toda quarta, às 21 horas. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Diense, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, espaço, grãos da terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11979699214. Rádio Transcendental. Aqui, um outro mundo é possível, se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental continua apresentando. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Diense, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, espaço, grãos da terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11979699214. Olá, pessoal. Então, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do 42º programa, Momento Luz, com o tema autocura. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre a homeostase, que é uma autorregulação, né? É um processo de autorregulação que ajuda e é a base desse processo da autocura. Então, em poucas palavras, a homeostase é a capacidade de adaptação do organismo. A capacidade de adaptação, de autorregulação, de autoequilíbrio, de autocura. Então, esse sistema de autorregulação já faz parte da nossa biologia, já faz parte da nossa natureza. Então, quando a gente se desconecta desse processo de homeostase, desse processo, vem, aí aparecem os sintomas. Então, a gente tem que reencontrar, usar ferramentas, buscar ajuda para a gente reencontrar esse equilíbrio no processo homeostático, para manter a nossa saúde, tanto a saúde mental quanto a saúde psíquica. Então, gente, a autocura em relação à saúde, à doença, depende fundamentalmente do nosso estado emocional. E isso já é dito desde o Hipócrates, que é o pai da medicina, isso já é estudado e já é dito, que a gente precisa compreender o nosso campo emocional, nosso campo psíquico, para a gente reencontrar, reestabelecer essa autocura. Então, todos os órgãos do nosso corpo, eles estão interligados, eles têm uma sintonia ali, eles estão ligados através do sistema nervoso central e são influenciados por tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, tudo que a gente expressa, expressa, toda a briga, toda a discussão, esse sistema nervoso central que interliga todos os órgãos do nosso organismo, ele leva uma informação, uma sinapse elevada para todo o seu organismo. Então, esse é o fundamento da psicosomática. Então, se você sente uma raiva, por exemplo, diversos efeitos vão se desdobrar no nosso organismo. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a palpitação. Então, se você tem uma discussão, você tem um efeito, você tem uma química que movimenta o seu organismo. E é daí que a gente somatiza os sintomas. Então, quando a gente não acredita que a gente consegue reencontrar esse reequilíbrio naturalmente, a gente não consegue encontrar essa autocura. Então, como eu estava dizendo no primeiro bloco, gente, a autocura tem muito a ver com a nossa psicologia positiva, a forma de olhar. Então, eu trouxe aqui como exemplo também, como sugestão aqui também, tem um documentário na Netflix que chama Heal, que é cura, cura em inglês. Nos Estados Unidos tem a psicologia holística, a psicologia integrativa também, tem trabalhado muito esse conceito do self-healing, que é a autocura. Então, nesse documentário é apresentado dois exemplos de duas pessoas, duas mulheres, uma que já tinha um estilo de vida muito equilibrado, muito tranquilo, fazia alimentação saudável, meditação, mas ela acabou identificando um câncer de grau 4. Então, ela começou um processo de recuperação desse câncer, ela conseguiu se recuperar do câncer, e o documentário vai contando toda essa história, mas eu quero trazer aqui só alguns pontos, quem quiser conhecer mais, assistir o documentário, fazer a sua própria reflexão crítica, né, gente? Então, aqui, eu fiz a minha reflexão crítica, e vou trazer alguns pontos. Então, foi até uma cliente que eu atendo, que também passa por um processo de câncer, e passou recentemente por um processo de câncer no útero, e ela fez uma cirurgia, ela me indicou o documentário, e eu tirei alguns pontos para trazer, como fala de autocura, então eu trouxe alguns pontos aqui para incrementar a nossa reflexão aqui no programa de hoje. E quem quiser saber mais, se aprofundar, é só buscar aí no Netflix o documentário O Poder da Mente, Rio, ok? E aí, o outro caso que o documentário apresenta é de uma executiva que trabalha muito, sempre trabalhou, cuidou da família, teve uma história de vida e de abandono na infância, teve toda uma situação ali de sofrimento psíquico na infância, e hoje ela desenvolveu uma doença autoimune. Então, ela desenvolveu uma alergia, ela sempre não consegue tratar essa alergia, ela acaba tendo placas, quando ela passa por uma situação de estresse, ela tem placas de alergia pelo corpo, e aí ela fez, mergulhou nesse processo de buscar várias terapias, participando desse documentário, e no final, o documentário traz algumas reflexões, mas para essa pessoa também, ela sente que ela equilibrou, aquela doença autoimune, mas ela percebe que não curou totalmente. Então, o que é a reflexão aí, gente? O processo de autocura, ele é contínuo. Então, não vai existir, de novo, não vai existir uma fórmula mágica, nós temos que compreender a origem do sintoma. Então, a cura é um processo de merecimento, é um processo de esforço, é um processo de busca. Então, se a gente ficar sentado, esperando que vai cair do céu, não vai cair. Então, até o conhecimento bíblico traz isso para a gente, né, gente? Jesus ensinava isso há dois mil e dezenove anos atrás. Então, ele já ensinava isso há dois mil anos atrás, dizendo que a sua fé te cura. A fé, a gente pode traduzir o quê? Para força interior, para confiança, para segurança pessoal. A gente pode traduzir para vários conceitos que estão implícitos nessa única palavra que Jesus quis nos ensinar. Que a sua fé te cura. Então, é a sua força, é a sua mente que cura. É você acreditar em você mesmo, é você acreditar, e não só acreditar, né, gente? É movimentar um processo de autoconhecimento, um processo de autocura, você ir em busca da sua autocura. Você ir em busca de você mesmo, ir em busca de quem é você, ir em busca de onde está a sua doença, e o que você precisa movimentar, que tipo de comportamento você precisa mudar, que tipo de atitudes você precisa deixar para trás, que tipos de crenças você precisa cortar da sua vida, para que você movimente esse novo estado psíquico, e aí você movimente essa mudança na sua vida, e você se livre desses sintomas repetitivos. Então, existem técnicas para compreender isso. Eu trabalho com algumas técnicas, porque às vezes a gente sozinho, muitas vezes, gente, nós sozinhos não conseguimos. A gente precisa da ajuda do outro. A gente precisa da compreensão do outro. E, ao mesmo tempo, fazendo esse esforço interno. Então, o que o documentário Rio traz para a gente é que a autotransformação, a alquimia interior, parte de nós mesmos. Então, não importa a técnica que você está usando, não importa a abordagem terapêutica que você se identificou, ou o terapeuta, o importante é que aquilo movimentou uma mudança interna, movimentou um padrão de pensamento, movimentou essa busca de você parar e falar, não, eu não quero mais isso, eu quero mudar. Eu quero, de fato, mudar todo esse sofrimento psíquico que eu venho passando, eu quero mudar. Então, eu mesma, eu fiz um processo de uma transição de carreira. Então, a minha carreira inicial foi na área administrativa, foi no mundo corporativo, foi na... tive uma ascensão, um crescimento na minha carreira empresarial, na minha carreira corporativa, e, no entanto, não era aquilo que me fazia feliz. Eu andava constantemente doente, com enxaquecas, dores de cabeça, vômitos, né, desenvolvi uma série de sintomas por estar vivendo desconectada da minha própria essência. E aí, eu comecei um processo de transição de carreira, eu fui e movimentei a minha mudança, gente. Então, assim, eu busquei ferramentas que me ajudassem, me dessem sustentação nesse meu processo de transformação. Esse foi o meu caso. O seu caso pode ser algo mais simples, que não precisa ter uma transformação de carreira. Pode ser uma transformação de pensamento, de atitudes, de comportamento, uma nova ótica, olhar um problema, olhar um sintoma de uma maneira diferente. Eu fui em busca dessa minha... das minhas próprias respostas. E aí, acabei encontrando as respostas que, pra mim, eu precisaria realmente mudar, fazer uma transição de carreira, pra que eu encontrasse esse meu propósito de ajudar as pessoas, de estar em contato com as pessoas, de, de alguma forma, aprender um conhecimento que me ajudou e levar esse conhecimento pras pessoas que me procuram, pras pessoas que eu atendo. Então, eu encontrei esse caminho da minha própria autocura na questão de propósito de vida, na questão profissional. Não necessariamente é o de todo mundo, mas esse é um exemplo meu, pessoal. Então, a cura, gente, vem de nós mesmos. A tua fé te cura, a tua força interior, a tua energia. É isso que Jesus dizia. É um processo íntimo. Então, tem uma filosofia que eu gosto muito, que eu sigo bastante, que me ajudou muito nesse processo, que é a questão da reforma interior. A reforma íntima. Então, é um processo contínuo de você estar analisando, que também não é fácil fazer essa autoanálise. É por isso que na psicoterapia e em outras abordagens terapêuticas, é importante o terapeuta estar constantemente se autoanalisando e também fazendo uma supervisão de uma análise do outro. Para que você consiga ajudar outras pessoas, você tem que estar se terapeutizando o tempo inteiro, né, gente? Então, não é fácil. Então, a missão terapêutica, quem busca esse caminho, quem quer encontrar esse caminho, eu já deixo aqui o meu recadinho. A minha experiência pessoal, não é um processo fácil. É um processo de você se desprender, você se abnegar de muitas coisas, como dizia, tem uma frase do Jung, né, que ele fala que a grande parte do processo terapêutico, né, do sucesso do processo terapêutico, é a personalidade do próprio terapeuta. Então, depois eu vou até aprofundar essa reflexão em um outro vídeo. Mas aqui, o que o documentário vai trazendo para a gente? De que a cura, e isso Jesus já dizia lá há dois mil anos atrás, é confiar em si mesmo, né? Está no campo do inconsciente, né, gente? A física quântica, né, a mecânica quântica, toda essa informação do mundo quântico está trazendo o quê para a gente? Está trazendo essa informação de que nós somos energia, né? Nós somos uma energia que vibra, que pulsa. E aí nós escolhemos se estaremos pulsando positivamente ou estaremos pulsando negativamente de acordo com o nosso equilíbrio psíquico. Então, cada emoção, cada sentimento, de fato, gera uma energia, gera uma vibração, gera uma onda, que isso é explicado lá no documentário, vai gerar uma onda que vai levar uma informação para o nosso sistema nervoso central e, através dessa onda, impacta o nosso sistema imunológico. Olha só. E aí o exemplo da pessoa lá do documentário que criou uma doença autoimune. E quantas outras pessoas têm criado, têm aumentado, gente, esse volume de doenças autoimunes consideravelmente. Por quê? Por esse tipo de onda que a gente está gerando essa química negativa através do estresse. Então, o documentário também traz isso e que o estresse é a principal fonte de negatividade para o nosso sistema nervoso central. Então, o estresse é a grande fonte da maioria dos nossos desequilíbrios, da maioria das nossas doenças. Então, se a gente quer buscar um equilíbrio, observe o seu nível de estresse. Quais são os gatilhos para o seu estresse? O que que te deixa desequilibrado? O que que te deixa nervoso? O que que te deixa ansioso? E aí, não é só o que deixa. Por que você permite que aquela situação crie um gatilho para o seu estresse, que crie um gatilho para o seu desequilíbrio mental, seu desequilíbrio emocional, seu desequilíbrio psíquico. Então, toda a natureza, gente, toda a natureza, o documentário vai mostrando isso, confirma que toda a natureza trabalha ao nosso favor, não contra nós. Então, o universo, o cosmos, o universo conspira para o bem, para o bem universal. Então, o universo é, movimenta para a ordem. Aí as pessoas, no documentário, falam isso. Mas e as crianças que nascem, doentes, qual é a missão? Né, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que acreditar, que tudo na nossa vida, todas as doenças, todos os desequilíbrios, todas as dificuldades, existe um propósito, existe algo, existe uma lição, um aprendizado que nós precisamos compreender. Então, todas as situações, boas ou ruins, nós precisamos entender por que aquilo está acontecendo e aprender com aquela lição. Enquanto a gente não compreender, enquanto a gente não aprender, aquela situação vai se repetir. Então, se eu tenho um problema de relacionamento, e aí eu termino o relacionamento. Se eu não compreender, eu vou entrar no novo relacionamento, eu vou ter o mesmo problema de relacionamento. Se eu não compreender, eu vou para outro relacionamento, e esse padrão vai se repetindo até a gente compreender o que está por trás desse sintoma e promover essa autocura. Mesma coisa no trabalho. Se eu tenho um problema com o chefe, aí tem um problema com o chefe, com o chefe, com o chefe. Eu consigo mudar de trabalho, mudar de área, ou meu chefe muda, vem um outro chefe. Passa um tempo, eu tenho um problema com o chefe de novo. E aí eu tenho um problema com o chefe de novo. Será que nós não temos um problema com relação a hierarquias? Será que não é um problema em relação à dificuldade de aceitar questão interior, de não aceitar o controle, não aceitar a subordinação? Então, gente, a gente precisa entender o que está por trás desses sintomas repetitivos. É isso que a autocura nos leva a refletir. Então, a indústria farmacêutica também é um ponto que é levantado no documentário. A indústria farmacêutica, a gente tem visto, né, gente, aqui no Brasil, não só no mundo, como a indústria farmacêutica, até o modelo das farmácias, mudaram consideravelmente. Então, as farmácias viraram um mini-shopping, né? Então, você entra na farmácia e você tem acesso. Quanto mais medicamento você tiver acesso, melhor para as farmácias. Então, as farmácias hoje, elas seguem um modelo de consumo, um modelo de marketing para impulsionar a venda. Então, quanto mais produtos você tem à sua mão, você tem acesso, você leva o seu impulso de compra. Então, a indústria farmacêutica investe em propaganda, investe em notícia. O documentário traz isso também. E aí, tem as pesquisas em relação ao efeito placebo da indústria farmacêutica. Então, tem até um engenheiro, um engenheiro químico, não vou lembrar exatamente, mas é um engenheiro que trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica em relação a testes de placebo. Então, ele falou que ficava impressionado que o grupo de pessoas que tomava o placebo, que é uma bolinha de açúcar, digamos assim, e as pessoas que tomavam o novo medicamento. Então, o nível de... As pessoas que acreditavam que estavam tomando remédio, elas chegavam no mesmo nível de equilíbrio dos sintomas que o outro grupo que estava tomando o remédio de fato. Então, existem N e N pesquisas, vocês podem pesquisar, podem se aprofundar, que mostra essa relação do efeito placebo na nossa mente. Então, o próprio... Nesse contexto, mostra que as taxas de resposta eram, assim, assustadoras. As pessoas que tomam e acreditam que estão melhorando, mas, na verdade, estão tomando apenas um placebo. Então, olha, gente, o poder da mente. Aí o pessoal fala, ah, então... Olha só, então... As técnicas integrativas, as práticas integrativas, é isso. É placebo. Gente, se é placebo, não é placebo, o que importa é que você movimente, você acredite em algo que vai movimentar a sua autocura. Ou você quer continuar doente? Ou você quer continuar depressivo? Ou você quer continuar... Você precisa acreditar em algo. Então, as técnicas integrativas, elas estão aí para ajudar a gente. Então, se você está cansado de tomar remédio e ter efeito colateral, ou você toma o remédio e não sente melhora no seu sofrimento psíquico, que é o que a maioria acontece, você toma a medicação, mas não tem melhora do seu sofrimento. Você só anestesia o seu sofrimento. Por quê? Porque você não está indo na causa raiz do seu sofrimento. Então, busque uma técnica, busque alguma terapia, busque algum caminho para o seu reequilíbrio, para você reencontrar essa autocura. Então, na psicologia, no documentário também traz isso, a questão da mente plena, do mindfulness, Então, você ter a sua mente tranquila, a sua mente livre de toxinas, livre de excesso, de estresse, você desligar a sua mente do medo, dos sentimentos tóxicos. Então, tudo isso faz parte desse reequilíbrio psíquico, para a gente manter a nossa mente em equilíbrio. Ok? Então, a mensagem final que eu queria deixar, antes da gente fazer a nossa meditação, é a gente relembrar a nossa missão, relembrar por que estamos aqui. Então, gente, como eu sempre digo, nenhuma técnica substitui a outra. Então, você precisa encontrar a técnica, encontrar aquele terapeuta, encontrar aquela pessoa que realmente faça sentido na sua mudança interior. Então, o propósito de vida, a nossa missão, se eu fosse resumir a missão de cada um de nós, que é aquela missão que eu trago para mim, é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução de consciência. Gente, quando eu falo evolução espiritual, é a evolução de consciência, a evolução dos nossos sentimentos, a evolução de nós como seres humanos, a evolução da nossa compaixão, a evolução do nosso olhar pelo outro. Então, eu acredito muito que enquanto houver sofrimento, seja lá qualquer tipo de sofrimento, sofrimento psíquico, sofrimento de dores, de doenças, enquanto a nossa humanidade sofre, nós não conseguiremos atingir a felicidade plena. E como a gente viu lá na frase do Gabriel Garcia Marques, sem felicidade não existe a cura. E também não existe remédio que cure a infelicidade. A infelicidade é algo que a gente constrói dentro da gente a partir dessa evolução de consciência. Tá bom? Então, vamos para a nossa meditação que a gente sempre encerra aqui o programa fazendo uma breve meditação. Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos, se concentrar. Se concentre na sua mente, se concentre na sua respiração, se concentre no seu ambiente interior. Olhe para si interiormente. mentalize uma luz amarela no alto da sua testa, que vai penetrando na sua testa, vai preenchendo todo o seu corpo com essa luz amarela que harmoniza e reequilibra todo o seu sistema nervoso central. Trazendo força, trazendo reequilíbrio, trazendo a sua força interna. a energia amarela, a energia amarela traz discernimento, ativa a criatividade e reequilibra e reenergiza todos os centros de força. respire fundo e mentalize uma luz azul que vai saindo do alto da cabeça, vai contornando todo o seu corpo até os pés. Essa energia tem o potencial através da sua mente de trazer harmonia, serenidade, equilíbrio e proteção. Com essa luz azul você encontra a calma, a tranquilidade e encontra a sabedoria interior para seguir a sua jornada. Mais uma vez, gratidão por estarmos aqui juntos. Deixo os meus contatos aqui para quem está assistindo o vídeo e para quem está ouvindo na Rádio Transcendental. Eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa e muita luz, muita paz. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dites, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 11 Apoio 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 Mov Index